Durante a Rio, mais 20 jovens de mais de 100 países vão se reunir para apresentar propostas para o meio ambiente e justiça social. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção do vídeo é da agência Jovem de Notícias. O que me traz até aqui, eu acho que é o sentimento que moveu vocês a saírem dos seus países de origem. Temos um modelo de desenvolvimento completamente esgotado. Esse modelo não coloca perspectiva para a juventude, não coloca perspectiva de proteção da natureza, não coloca perspectiva de garantia de direitos. Esse é, na verdade, um convite para que vocês que estão afim de participar na Rio, mais 20, estão no Rio de Janeiro, possam vir para a UFBLESH, que é um espaço que reúne jovens do mundo inteiro, mostrando que a juventude é mobilizada, é participativa e não quer ser só público-alvo da participação social, quer ser protagonista dessa nova governança global. Então venham, participe, a UFBLESH está rolando sempre convenções Sul América e é aberto para todos os jovens que quiserem discutir o rumo do planeta e os rumos do nosso país.